Boa noite, estamos começando mais um bate-papo legal aqui pelo canal TPFest. Uma boa noite a todos vocês. Hoje nós temos entrevista pelos espaços jurídicos.com.br com a advogada doutora Nayara Cordeiro, que vai estar conversando conosco sobre o tema pensão por morte em caso de união estável para você requerer pelo INSS. Então, para vocês que estão chegando na live, sejam todos muito bem-vindos. Para quem quiser enviar a sua pergunta, a sua dúvida, pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos aqui pelo canal TPFest. Estamos ao vivo com mais um programa Bate-Papo Legal, aguardando a doutora Nayara Cordeiro entrar aqui para a gente iniciar a nossa entrevista desta noite com o tema pensão por morte em casos de união estável. Então, você pode estar enviando a sua pergunta que a gente faz no decorrer da live para a doutora Nayara da Conexão. Para vocês que estão seguindo na live, hoje é a entrevista com a advogada Nayara Cordeiro. Uma boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo, seja bem-vinda no canal TPFest, aqui pelos espaços jurídicos. E eu gostaria que a doutora se apresentasse, para quem nos conhece. Claro. Eu sou a Nayara Cordeiro, advogada aqui no campus dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Atendo aqui presencial, mas online em todo o Brasil. E eu amo estar compartilhando informações sobre direito previdenciário, deixando aí a população bem informada sobre seus direitos sociais, que são os direitos básicos, né? Então, vamos lá. Então, o tema hoje é pensão por morte em caso de união estável, para poder fazer o requerimento no INSS. E eu pergunto para a doutora, quem tem direito à pensão por morte? E quais são esses direitos em uma união estável? Tá. Então, quem tem direito à pensão por morte? São os dependentes, né? Daquela pessoa que faleceu. E aí a gente tem uma classe de dependentes. Não é todo mundo que dependia. Mas a gente tem três classes. Que são os cônjuges e os filhos. Depois os pais. E depois os irmãos. Não é todo mundo. Então, se tem um cônjuge e tem um filho, o cônjuge e o filho vai ter. Pai e mãe e irmãos não vai conseguir. Uma classe vai excluindo a outra, né? Esses são os dependentes. Agora, no caso de união estável, é como se fosse ali o marido e a mulher. Tal cônjuge. É como se fosse. Vai ter o mesmo direito. A única diferença é que vai ter um pouco mais de dificuldade se essa pessoa não tiver aí documento, já que ela não tem uma certidão de casamento. Então, ela vai ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas ela tem o mesmo direito. Porém, vai ter que provar de forma diferente, né? Da esposa e do esposo. Aquele que só é companheiro e companheira. E quais são os requisitos necessários para se obter a pensão por morte na união estável? Tá. Na união estável. O que que acontece? São os requisitos muito parecidos, tá? Com os outros casos. Que é. Tem que ter ali, né? A prova do óbito. A pessoa que faleceu. O companheiro, a companheira. Ela tinha que ter ali qualidade de segurado. Ou estar contribuindo para o INSS. Aí um especialista vai analisar isso, tá bom? E essa pessoa que é companheira, companheiro. Ela tem que ter alguma documentação. Para ela conseguir fazer esse requerimento. De que ela convivia em união estável. Tá bom? Então, ela vai ter que comprovar. E é diferente da esposa. Que é automático. Ela vai ter que comprovar. Olha, eu convivia com ele. O esposo, eu convivia com ela. Ou no mesmo endereço. Eu tenho comprovante de residência. Eu tenho aqui uma declaração de união. E aí ela vai juntando documentos. E ela vai continuar. Vai conseguir o benefício como se fosse casado. Só que vai ter essa dificuldade. Referente à documentação. Testemunha também é válido, doutora? Testemunha é válido, sim. Só que o que acontece? Não serve só testemunha, tá? A lei fala que ela tem que ter pelo menos algum documento. Tem que ter de um a dois documentos. E aí, depois de 2015, ainda mudou um pouco mais. Exigiu um pouco mais a lei. Esses documentos, eles têm que ser ali dentro de 24 meses antes do óbito, tá? Pelo menos dois documentos dentro ali de dois anos antes do óbito. Aí eu vou ouvir uma testemunha. Se eu tiver pelo menos algum documento que vai provar. Ah, tinha uma conta conjunta. Tinha a conta de luz ou de água no mesmo endereço, sabe? Esses documentos ali da vida diária. Para comprovar que você realmente... Tinha a intenção de ter família com aquela pessoa. Porque como que a NSS vai saber? A pessoa faleceu, você estava companheira dela. Não, você tinha a intenção de família. Então, vocês tinham algumas coisas juntos. Já internou e você ficou como acompanhante. Aí a gente vai buscar documentos. Aí se você não tem muita coisa. Ah, eu vou interar para testemunha. Certo? Para poder a testemunha ali confirmar. Ok. E doutora, só para esclarecer. Qual o prazo? A partir do óbito é importante a pessoa já poder dar entrada, né? Tá. Em quanto tempo? Então, ela pode dar entrada ali. A lei foi mudando muito. Então, eu vou precisar saber quando que foi o óbito dessa pessoa. Então, teve uma época que a lei dava um prazo de 30 dias. Para poder conseguir receber ali o benefício desde a data do óbito. Agora, atualmente. Se essa pessoa for menor, né? De idade. Dá um prazo aí de 180 dias. Quando não é menor de idade. Dá um prazo de pelo menos 90 dias. Para dar entrada no pedido. E conseguir receber os atrasados desde o óbito. Aí, se você demorar, você não vai receber desde a data do óbito. Você vai receber desde a data que você fez o requerimento. Ok. E quais as mudanças da lei que prevê que a viúva ou o viúvo, né? Não tem direito à pensão por morte. Tá. Então, a lei, como a gente vem falando, ela vem mudando no decorrer dos anos. E acrescentou aí que se o viúvo ou a viúva tiver um processo aí criminal, né? Que encerrou, já transitou em julgado, não cabe mais recurso. E foi comprovado que essa pessoa viúva, ela participou do crime, né? Para matar ali o cônjuge, o companheiro. Aí, ela não tem direito à pensão por morte. Ou, quando essa pessoa simulou uma união estável. Porque acontece muito. Ou um casamento. O que que acontece? Qual que é, ali no direito de família, os requisitos para dizer que você tem uma união estável. Você tem uma convivência pública. Ou seja, os vizinhos sabem, as pessoas sabem. Tem no Instagram, tem no Facebook. A intenção de ter família. Você não tá ali com a pessoa hoje, amanhã. Você tem uma intenção de ter família. E duradou. Mas, o que que pode acontecer? Ah, fulano tá doente. Ou aconteceu alguma coisa. Eu vou casar com fulano. Eu vou fazer uma união estável. Só pra ter pensão. Aí, se fica configurado isso. O NSS descobriu essa fraude. Não era família. Aí, também, você não tem direito. Tanto quando comete um crime ou a fraude. Ok. E quais são os tipos de problemas que podem ocorrer no momento da entrada do pedido? Então, focando na união estável. E a gente vai falar um pouquinho até da experiência que a gente tem. Quais são os problemas? Documento. Porque quando a pessoa tá em união estável, ela vai vivendo. E tem muita gente, assim, muito independente. Então, não tem nenhuma conta conjunta. A conta de água de luz nem é no nome do casal. Um tem um nome na conta de água. O outro, na conta de luz. Às vezes, cada um tem sua casa. Então, as pessoas vão ficando muito desprendidas. E não pensam muito na hora que aconteceu o óbito de um ali, dos companheiros. Então, qual é a maior dificuldade? Documentação. Você comprovar que você estava com aquela pessoa. E, principalmente, depois dessa mudança da lei, para os óbitos mais recentes. Durante dois anos. Então, você ter ali sempre uma prova com nome, com endereço. Imposto de renda. Alguma coisa durante esses dois anos. Documental. Que não seja só vizinho. Não seja só testemunha. Essa tem sido a maior dificuldade. E é algo que a gente precisa falar. Para que as pessoas, elas possam procurar uma orientação. Tá na hora de fazer uma declaração de união estável. Tá na hora de... Poxa, eu já quero constituir família mesmo. Fazer o seu casamento ali. Certidão de casamento. Porque está muito carente de documentação. Os casos de união estável. Na hora de provar na justiça ou no NSS. Eu justamente iria perguntar quais seriam as provas que é possível provar. Então, a doutora já até citou as contas. Que é importante. E isso é importante também fazer? Aquela declaração no cartório? Declarando a união estável, doutora? Seria importante? É importante, mas com muito cuidado. O que acontece? Esse é um caso em que a gente precisa de uma consultoria jurídica antes. Às vezes, a cultura da população é... Ah, eu vou procurar uma consultoria jurídica quando já fui negado pelo NSS. E isso dá muito errado. Por quê? Já aconteceu das pessoas fazerem declaração de união estável. Depois que o companheiro já morreu e o NSS não aceita. Já aconteceu de fazer declaração de união estável com data errada. Ou então, ah, eu vou casar. Aí estava junto 20 anos e casou naquele ano. Aí, se naquele ano o companheiro morrer, para o NSS você tem um ano de casamento. Você não tem 20 anos junto. Então, para fazer essa declaração, precisa de uma consultoria. Para poder saber, assim, o seu caso específico. Você vai fazer uma declaração da data tal até a data tal. E depois, se você quiser casar, vai ser a partir da data tal. Aí, eu vou ter documento forte na hora de um pedido de impressão com morte, certo? Então, essa declaração tem que tomar cuidado. Porque tem casos de pessoas até que escrevem coisa errada nessa declaração. Teve uma vez que eu vi que, ah, eu estou há tantos anos de concubinato com fulano. O NSS não aceita. Não aceita que tenha duas companheiras, dois companheiros ou mesmo tenha. Então, tem que analisar certinho o seu caso para fazer sua declaração. Ela estando correta, ela é válida. Antigamente, podia ser feita a anotação na carteira de trabalho. Isso ainda continua, doutora? Muito difícil, muito difícil. Isso é bem antigo. Hoje em dia, pede prova contemporânea. Ou seja, faleceu agora. Então, a gente precisa da prova. Tem aí o mesmo endereço, receber a carta no mesmo lugar. Fazer a movimentação bancária. E assim, eu estou falando um exemplo. Mas quando a gente vai conversar, a gente vai tentar buscar muita coisa, né? De repente, você teve filho. Mas você não casou. Então, a certidão ali de nascimento dos filhos com o nome do pai e da mãe serve para a união estável. Coisas contemporâneas. Essa coisa assim da carteira de trabalho é a coisa mais antiga, que atualmente vai ter mais dificuldades. Ok. E é possível requerer a pensão por morte numa união estável de ex-companheiros ou ex-companheiras? Sim, é possível. Pode sim. E aí, sempre ali medindo, né? Como eu estou falando aqui. Não pode ser assim ao mesmo tempo. Porém, vamos supor que eu sou ex-companheira e a pessoa já está com outro companheiro. Quando que eu vou ter direito a essa pensão por morte? Quando eu fiz a separação, ou eu me divorciei, ou separação, ou encerramento da união estável, eu fiquei recebendo alguma pensão alimentícia. Acontece. O cônjuge ali é condenado a pagar pensão alimentícia, ou aquele que separou ali e terminou a união estável. combina um com o outro ali, de continuar arcando com a sua vida, mesmo sendo ex-companheiro. Aí, esse companheiro que estava recebendo ajuda financeira, vai partir para o INSS e vai tentar comprovar. Eu também dependi dele. Apesar de ser ex, eu dependi. Aí, o INSS vai analisar. Se está comprovado que depende financeiramente, vai conseguir a pensão por morte também. E existe a possibilidade da pensão por morte ser dividida entre o cônjuge, ou os filhos, ou os pais, no caso? Tá. Pode, pode ser dividido. Só não pode ser para todo mundo assim. Como a gente falou no começo, tem a classe 1, que é cônjuge e filho. Então, tem cônjuge e filho, eles podem dividir. Mas não pode dividir, não. Cônjuge, filho e pai. Entendeu? Porque o cônjuge e filho excluem a possibilidade dos pais conseguirem. Então, tendo cônjuge e filho, pode dividir. Aí, não tem cônjuge, não tem filho. Aí, são os pais. Não tem os pais. Aí, são os irmãos, eles menores ou em idade. Não dá para dividir para todo mundo. Então, geralmente, o que mais acontece é dividir entre cônjuge e filhos. Mãe e o filho, pai e o filho. Pode sim. E quando se deve procurar a ajuda especializada de um advogado, é para poder dar entrada na pensão por morte? Qual é o momento, então, doutora, correto de se procurar essa assessoria? Então, o que é que eu costumo dizer, né? Quando já aconteceu ali a morte, o óbito, né? É muito importante procurar uma assessoria jurídica de alguém com sua confiança especializada desde o começo, desde a hora que vai dar entrada lá na NSS. Porque se você juntar alguma documentação errada, falar algo errado, isso vai atrapalhar um processo judicial. Porém, eu ainda falo mais. Eu acho que nesses casos, é um caso de uma consultoria antes da morte. É um planejamento daquela família. Vamos supor que só um deles trabalha. Só o marido trabalha, só o companheiro trabalha ou só a companheira. Gente, se um deles falecer e você não ter como provar, você vai passar por um período financeiro muito complicado. Ou os filhos. Então, qual que é o momento do planejamento? Desde quando os dois estão vivos. E isso não significa que você está querendo a morte do outro, não. Você está ali planejando a sua família. O que você vai fazer? O que você vai perguntar para o advogado? Ó, já estou tantos anos morando junto aqui com fulano. É hora de fazer a declaração de união estável? Ou é hora do casamento? Porque, às vezes, até antes de casar, é bom fazer a declaração de união estável para comprovar que estava antes uns 20 anos junto e agora casou. Sabe? Por que é que é importante essa declaração? Porque se você for para o NSS, comprovar, nossa, eu tenho certidão de casamento. Só um ano, você vai entrar na lei lá que fala, dependendo se você tiver menos de dois anos de casamento, você não tem uma pensão vitalícia. Você tem alguns meses de pensão. Então, qual que é o momento de procurar? Preventivo. Olha, eu estou aqui, eu tenho intenção de ter família, a gente já vai ter filhos, ou não tem filhos, mas a gente realmente quer estar junto. Vai buscar qual é a melhor documentação para você. Não espera o programa aparecer, não. É consultorio. Ok, doutora. E agora a gente entra na parte das perguntas dos internautas. Para quem quiser mandar, que está na live com a gente, quiser enviar sua pergunta, sua dúvida, pode enviar, que a gente faz para a doutora Nayara Cordeiro. E a gente vai começar pelas perguntas das redes sociais. Eu tenho a pergunta da Amanda Bernardo, que eu vi no Instagram. Ela pergunta, o pai da minha filha morreu, e ela divide a pensão com mais três irmãos. É certo isso? Sim. Sim. Então, o que acontece? A primeira classe, os filhos, eles dividem entre si. Não pode, ah, eu pedi primeiro, vou ficar com a pensão. Tá? Se tem três filhos, vai ratear para três. Se tem quatro filhos, vai para quatro. Até alcançar ali a maioridade. Pode dividir sim, para os três filhos. E a gente tem a pergunta da Janaína, de Cabo Frio, que foi enviada pelo site. Ela diz, quando o homem não é divorciado, mas já vive em uma união estável com outra pessoa, há três anos, e ele morrer, essa a ex terá direito, ou quem está em união estável? Esse é o caso que mais complica. Entendeu? É o caso que precisa de uma consultoria. Nesse caso aí, o que acontece? Teve uma separação de fato? Vai gerar, talvez, uma briga jurídica. Por quê? Caso ele falecer, a esposa que tem a certidão de casamento, ah, vai dar entrada na pensão. O que o INSS vai pensar? Ela é esposa, vai conceder. Mas ele estava com quem, de verdade? Estava com a companheira. Aí, há a companheira que vai ter que provar que estava com ele. Porque a gestão de casamento é uma prova muito boa. Entendeu? Uma prova muito firme. Então, a companheira vai ter que provar que ele estava separado de fato. Esse é o nome jurídico. Apesar de não ter divorciado, estava separado de fato. E estava com ela. E que a esposa lá, ele não morava com a esposa, não pagava as contas. Aí, olha só a briga. É um problema, é uma coisa que não tem como a gente falar assim, com certeza você vai conseguir. Pode dar ali uma briga jurídica, sim, para provar quem estava com o direito. Ok. A gente tem uma pergunta aqui da Live. É do Luan, já? Ele dá, boa noite. Quando o casal só morou junto e tem um filho, se o pai falecer, o filho tem direito à pensão? Sim. O que acontece? O filho tem direito à pensão, independente se esse casal morou junto, não vai morar junto. Porque aí o filho entra na classe de filho. Entendeu? Ah, o cônjuge, o companheiro separou. Você registrou a criança. Tem lá, você está em casa de nascimento. O filho tem direito. Ah, não registrou. Aí são outras ações na justiça, reconhecimento de paternidade. No momento que é reconhecido que ele é filho, independente se só morou junto e não casou, o filho está em direito. A pensão por morte. E a gente vai então com a pergunta do João Pedro de Minas Gerais. Ele diz, a pensão por morte é vitalícia ou não? E qual seria o cálculo para a esposa receber quando a pessoa só ganha um salário mínimo? Seria o 100% do valor? Tá, entendi. Então, antes da lei lá de 2015 e algumas outras leis que alteraram a legislação previdenciária, era vitalícia para todo mundo. Faleceu, vitalícia. Quando foi 2015, 2019, com a reforma, já foram trazendo outras coisas. Então, não é vitalícia para todo mundo mais. Aí, depende da data do óbito. Se esse óbito foi a partir de uma data ali de 2015, 2018, aí tem que analisar na lei, vai ver qual é a idade. Vamos colocar aqui que é a esposa. Qual é a idade que a esposa tinha quando o companheiro ou esposo faleceu, tá? Dependendo de qual idade que ela tinha e quanto tempo estavam juntos, vai ter uma escala. Ah, tinha menos de 44 anos, vai ter 20 anos de pensão. Tinha 20 e poucos anos, vai ter 10 anos de pensão. Vai ter uma escala lá na lei. Quando que é vitalícia a partir dessa lei nova? Se a pessoa tiver de 44 anos para cima a esposa na data do óbito, né? Ou o esposo na data do óbito, aí é vitalício. Menos de 44 anos, vai ter uma regrinha lá que a gente vai ter que olhar. Você vai ficar com 10 anos, 15 anos, 4 meses de pensão. E aí, a parte que ele perguntou do valor. Antigamente, também era 100% do valor do pensionista, ali quem faleceu. Então, quem faleceu recebia dois salários mínimos. Quem faleceu recebia um salário mínimo. Era 100% do valor pensão por morte. Atualmente, não é mais 100%. É 60% do valor. E vai diminuindo. 50%, mais 10% se tiver uma esposa, mais 10% se tiver filho. É uma conta sem fim. Porém, tem uma coisa importante que ele perguntou aí. Se era só salário mínimo, mas você pode ficar tranquilo. Que aí, vai fazer a conta ali dentro do salário mínimo. Ah, mas era um salário mínimo e tem dois filhos. Não vai ser um salário mínimo para cada um. Metade para cada um do salário mínimo. Entendeu? O ideal é que não use nessa conta menos de salário mínimo. Mas pode dividir o salário mínimo? Pode. Pode dividir o salário mínimo. Tá bom? Então, no caso de esposa, se não tiver filhos, for só a esposa, ela recebe o valor integral do salário mínimo. Isso. Exato. Ok. E a gente tem a pergunta da Gislaine de Campo Grande. Ela pergunta é possível ter direito da pensão por morte com menos de dois anos de união estável? Então, tem direito, mas não vai ser vitalício. Vai conseguir uns quatro meses de pensão e vai cessar. Entendeu? Porque a partir dessa lei de 2015, tem que ter pelo menos dois anos de união estável e ali umas 18 contribuições da pessoa que faleceu. Ah, tem uns casos em que morreu de acidente, comprovou que foi um acidente, aí a gente vai avaliar de outra forma. Talvez consiga um pouco mais de tempo de pensão. Tá? Mas a regra geral é menos de dois anos vai ficar ali com quatro meses ou um pouco mais de pensão. Tá bom? E a gente tem a pergunta da Clara que foi enviada pelo site de São Paulo. Ela pergunta eu morei 20 anos com meu marido e ele faleceu há pouco tempo. Eu entrei pedindo a pensão por morte mas foi negado pois os pais e dois filhos que ele tem maiores também entraram pedindo. O que eu devo fazer agora? Então, você deve procurar um advogado de sua confiança para analisar o caso concreto porque aqui na live a gente consegue trazer as regras gerais da lei para você ficar ciente é até educativo mas agora o caso concreto a gente vai ter que puxar lá a sua história sentar com você ver quais documentos você tem ver se essa mãe e esse pai eles tinham realmente dependência econômica desse filho esses filhos maiores eles eram inválidos porque os filhos maiores inválidos têm direito e ver se você tem direito porque se você conviveu 20 anos a gente tem que puxar algum documento aí nem que seja para ratirar mas aí só olhando o caso concreto tá bom você tem que procurar uma ajuda jurídica de especialista ok doutora e a gente tem a pergunta da Lídia Castro de Minas Gerais ela pergunta em caso do companheiro ter seguro de vida ele já pode deixar no nome da companheira tanto o seguro quanto o declarado INSS ou não então aí a gente já vai entrar em outro patamar que não é só INSS seguro de vida a gente vai ter que ver as regras ali né do contrato do seguro de vida a gente vai ter que ver regras de direito de família que aí já entra em herdeiros quem são herdeiros quem é meleiro o filho tem direito sabe a gente não pode deixar só uma coisa só para a esposa ou só para o marido geralmente no direito de família de regra geral tá a gente tem 50% quem é esposa e quem é marido tem 50% os outros 50% você não pode sair doando tudo porque se tiver filho aí a gente vai entrar em outro detalhe quando a gente fala no seguro de vida quando a gente fala agora de pensão que é o nosso foco aqui de INSS aí pode sim deixar a declaração de união estável antes de falecer e aí vai ter certeza que você tinha união estável com aquela pessoa aí vai ter um documento para aquela pessoa fazer o requerimento no INSS a Lúcia está mandando boa noite aqui para a doutora e mandando os parabéns que amou as respostas a Lúcia um beijo para a Lúcia a Lúcia é minha mãe ela está aí me deu essa força durante tantos anos para poder me informar beijo mãe e a gente tem a última pergunta enviada pelas redes sociais que é do Lucas de Pernambuco ele pergunta a minha companheira morreu há 25 dias doutora ela não era aposentada mas trabalhava registrada como doméstica é possível requerer a perdição por morte? Sim primeiro eu sinto muito por esse período a dor esse luto e pelo que você falou é possível só que a gente precisou olhar a documentação ela não era aposentada mas se ela trabalhava de carteira assinada como doméstica a gente entende que ela tinha uma contribuição para a NSS e tinha ali qualidade segurada então muito provavelmente consegue qual o problema que pode acontecer se você der entrada e falar que ela não tem contribuição aí é uma outra história né a gente vai verificar se os empregadores estavam recolhendo porque a obrigação era dos empregadores se tinha recolhimento abaixo do salário mínimo se tem uma outra questão tem que complementar dentro de um prazo a gente analisando essas questões de contribuição estando tudo ok aí você tem direito sim tá bom? Ok doutora e faltou acrescentar algo que a doutora gostaria de estar acrescentando sobre o tema pensão por morte? Então eu acredito que a gente falou sobre tudo deixa eu olhar aqui algumas anotações complementação a gente falou falamos sobre cônjuge união estável tudo certo só uma coisa que eu gostaria que a gente tomasse cuidado essa questão quando é rateado que acontece muito então assim é rateia a união entre mãe e filho né aí esse filho vai ter aí a maioridade aos 21 anos lá no direito de família acontece muito de esse filho conseguir pensão alimentícia do pai ali até fazer universidade até 24 anos e às vezes o pessoal confunde e acha que a pensão do INSS vai ser a mesma coisa não é fez 21 anos e esse filho não é inválido vai acabar a pensão por morte a gente fala por questão de conhecimento até pra esse jovem se planejar porque lá no direito de família às vezes a gente consegue que continue pagando até fazer a universidade no direito presidenciário é até 21 anos depois cessou a não ser que esse filho seja tenha alguma deficiência intelectual sensorial aí ele vai conseguir uma pensão direta e por conta da invalidência acredito que só isso a gente a complementa doutora então quando ela é rateada e o filho completa os 21 anos ela passa a ser integral pra mãe no caso que recebia pra companheira aí depende da data do óbito se a data do óbito foi na época que a lei falava que podia ratear vai conseguir porque a lei previdenciária ela vai de acordo sempre com a data do óbito existiu uma época que era assim 700 reais pro filho 700 reais pra mãe o filho fez 21 anos agora a mãe vai ficar ali com 1.400 existe uma época assim agora depois aí da reforma da presidência várias reformas a cota do filho some extingue não volta pra mãe então tem que saber quando foi a data do óbito pra saber qual lei que vai caber no caso tá bom? Ok doutora e eu gostaria que a doutora deixasse as suas redes sociais sociais pra quem quiser seguir a doutora e acompanhar as dicas na sua rede social sim é arroba nayara advocacia e e-mail nayara traço advocacia arroba hotmail ponto com lá a gente coloca algumas dicas algumas informações aí pra sociedade ficar ligadinha na questão de direitos previdenciários e eu gostaria de agradecer a doutora por mais uma entrevista aqui trazendo esclarecimento e orientando aos internautas a população do Brasil todo então agradeço imensamente a sua participação aqui com a gente nos espaços jurídicos ponto com ponto BR eu que agradeço muito obrigada é uma honra estar aqui com vocês viu uma boa noite aí pra todos e pra você que quer acompanhar as dicas da doutora só seguir ela lá no Instagram dela e também ela tem as dicas no Instagram dos espaços jurídicos ponto com ponto BR que ela faz parte dos espaços jurídicos agradeço imensamente o carinho dos internautas que acompanham a live participou da live enviar as suas perguntas pelas redes sociais pelo site enfim agradeço imensamente e a gente termina o programa bate-papo legal aqui com a doutora Nayara Cordeiro desejando uma boa noite a todos e uma boa noite doutora boa noite tchau tchau